14 de novembro é o dia mundial do diabetes com o objetivo de promover ações que conscientizem a população e educação sobre a doença, a equipe da TV Onda Sul esteve nesta manhã de terça-feira na cidade de Passos, onde em entrevista a doutora Tassiane Alvarenga, especialista em endocrinologia e metabologia, falou sobre a doença diabetes que hoje afeta milhares de brasileiros. O diabetes é uma doença causada pelo excesso de açúcar no sangue, então é uma alteração no metabolismo dos carboidratos que leva a um excesso de açúcar no sangue. E hoje, a prevalência de diabetes no Brasil aumentou em 60% nos últimos 10 anos e existem alguns fatores que justificam esse aumento. O primeiro fator é a epidemia da obesidade. Hoje, Vanessa, um em cada dois brasileiros encontra-se acima do peso. Então, a alimentação errada, rica em açúcar, farinha branca, fast food, refrigerante, sucos de caixinha, a falta de atividade física, que é o segundo fator, que é o sedentarismo. Apenas três em cada dez brasileiros praticam atividade física regularmente. Então, existem vários fatores que estão contribuindo para essa epidemia. E o terceiro fator é o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Há 70 anos atrás, o brasileiro vivia 46 anos. Agora, em 2017, de acordo com os dados do IBGE, do Vigitel, o brasileiro vive, em média, 76 anos. E o envelhecimento, ele nos expõe também ao risco de diabetes. O diabetes tipo 1, ele ocorre principalmente em crianças, adolescentes e é uma doença em que o próprio corpo destrói o pâncreas. Então, o corpo desenvolve anticorpos que atacam o pâncreas. Então, no diabetes tipo 1, o pâncreas não funciona. O tratamento é a insulinoterapia, é o uso de insulina. Já o diabetes tipo 2, ele envolve fatores genéticos, mas principalmente fatores relacionados ao estilo de vida. A alimentação, a falta de atividade física. Então, o diabetes tipo 2, ele é influenciado pela genética e pelo ambiente. E existe também o diabetes gestacional, que é o diabetes em que é feito o diagnóstico nas mulheres grávidas, gestantes. Na gestação, o pâncreas fica sobrecarregado. A mulher tem que produzir insulina para ela e para o neném. Então, eu falo que a gestação é como se fosse um teste de esteira para o pâncreas. Então, são esses três principais tipos de diabetes. Então, hoje você pode ter diabetes e não está sentindo nada. Em poucas vezes, apenas em fases mais avançadas, o paciente pode perder peso, urinar muito, fazer muito xixi, ter muita fome, sentir uma sede incontrolável e sentir um cansaço, um peso nas pernas. Mas uma mensagem que eu queria deixar é que não espere sintomas, porque na maioria das vezes, o diabetes é uma doença silenciosa e assintomática. Existem alguns pilares para a gente evitar o diabetes. Uma é uma alimentação equilibrada. Então, prefira os produtos integrais, tente consumir bebidas sem açúcar, pratica atividade física com regularidade. Procure uma atividade física que você gosta, porque tem que ser para a vida inteira. Então, pode ser natação, pilates, academia, uma simples caminhada, mas faça com regularidade. A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física. Então, são três vezes por semana, né, de 50 minutos ou todos os dias 30 minutos. Faça algo que vai te trazer prazer, felicidade, que tem que ser contínuo. O pré-diabetes é um estágio anterior ao diabetes. Então, é como se fosse um sinal amarelo. É o seu corpo te avisando. Mude de estilo de vida. Adquira hábitos saudáveis, porque senão o diabetes está por vir. Os pacientes com pré-diabetes são totalmente assintomáticos. Isso é visto no exame de rotina. A mulher vai no ginecologista, pede um check-up, ou o homem vai no cardiologista. Então, o pré-diabetes é assim. Um sinal amarelo. Se cuide, mude o seu estilo de vida pra que o diabetes não venha no futuro. A felicidade, quando nós temos uma boa notícia ou quando nós fazemos algo que a gente gosta, nós acendemos áreas cerebrais que liberam serotonina, dão sensação de bem-estar. Você se sente bem. E quando você se sente bem, você fica mais motivado a se alimentar bem, a comer com inteligência, a programar suas refeições, a praticar atividade física. Então, a felicidade é uma das armas no tratamento do diabetes. E, por outro lado, o estresse. O estresse é inevitável e faz parte da vida. Hoje, nós somos movidos a estresse. O estresse é um combustível. Mas, por outro lado, o estresse em excesso, o estresse crônico, aumenta um hormônio no nosso organismo chamado cortisol. E o cortisol predispõe à gula, fome e ansiedade e ao depósito de gordura na região abdominal. Então, isso são fatores de risco pro diabetes. E, por outro lado, quando nós estamos estressados, nós buscamos alimentos recompensa. Então, você fica ansioso, você quer comer um bolo, uma pizza, uma massa. Então, o estresse, além de aumentar o cortisol, ele desperta comportamentos que sobem o açúcar no sangue. Pessoas que convivem com a doença, seja do tipo 1 ou 2, conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes, em que a difunção aparece cedo, as soluções em medicamentos para diabetes se resumem a injeções de insulina, já que o metabolismo não dá conta de gerar a substância. Pacientes acima de 45 anos devem realizar a avaliação de perfil glicêmico em 4 exames disponíveis. Pacientes acima de 40 anos de gloriais. Pacientes acima de 45 anos de gloriais. Obrigado.